Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Olha, só começando já o dia bem com o Luiz Figo, cara. Ponta direita. O problema é o seguinte, nossa tática não tem pontas. Porém, o nosso amigo Figuinho joga de meio campo direito também, então tá tudo bem ter ele no time. Já deixa o like, se inscreva no canal. A gente tá num momento excelente de draft, né? Tem vindo muitas cartinhas boas, cartinhas diferenciadas. E olha só, temos o senhor Kudos e ele vai fazer parte do meio campo ofensivo. Fui lá no lateral esquerdo sem querer. Eu fui apertando pro lado. Ih, rapaz, e não é que foi bom mesmo? Calma que a gente tem gente boa aqui. A gente tem o Davis. Davis tem dedicação alta no ataque, só que baixa na defesa. O Teles tem dedicação alta no ataque e média na defesa. E temos aqui o Zinchenko, que tem dedicação alta e média, mas tem 5 de perna ruim e 4 de fintas. Já o Alex Teles tem 5 de fintas. E o Davis tem 4 barra 4. Caramba, mano, difícil, né? Eu acho que o Teles é até mais completo na questão de defesa, mano. 86, 83 ali, defesa e físico, um ritmo legal, finalização, passe e uma condução boa. Então vai ser Alex Teles, confiando no Brazuca. Já vamos pro primeiro zagueiro aqui do time. Thiago Silva. Opa, Tapsoba aqui raramente aparece, hein? E olha a defesa e o físico dele, altíssimo. Vamos dar chance pra esse cara aqui. Uma vez eu contratei ele no modo carreira e ele evoluía muito. Hum... Rapaz do céu, Virich. Virich vem, Virich vem. Esse vídeo aqui, gente, Icon Tote, ele é diferenciado, tá? Já falo pra vocês por quê. Olha ali. Ele tem a defesa e o físico acima de 90. Notem que é difícil os zagueiros terem esses duas status acima de 90. Geralmente é defesa acima de 90, físico abaixo. Ou então físico acima de 90 e a defesa abaixo. Mas os zagueiros apelões têm isso. Na lateral direita temos o Zanetti, né? Não é o Icon Tote, mas é o nosso amigo Zanettinho. Deixa eu ver esse cara varral aqui. Esse cara varral é ok, vai. Essas cartinhas da Copa geralmente são boas. Agora que eu vi que a gente já tá com três Icons. E dá ali... Não, sem Icon aqui. Sem Icon aqui. Benacer. Quando ele vem aqui faz um bom trabalho, eu gosto. Poderia vir aquele ali aqui, né? Mais um Iconzinho. Uh, mas me ouviu como pode. Adoro quando a IE faz isso, cara. Eu peço, ela vai lá e toma, Lucas. Pega pra você. Boa. Nada de me toma hoje, não. Vamos de mané. Cara, sabe quem cairia bem aqui? Aquele Martinelli, né? Aquela cartinha do Martinelli que é excelente, velho. Eu sempre pego ela, mas fora de produção. Outra vez eu podia ter botado ele, mas veio o Vini Júnior também. Opa! Mas para lá. Para tudo. Tem o Richardson que a gente conseguiu esses dias. Essa cartinha é bem boa dele. Eu acho que a gente conseguiu. E tem esse Messi, cara. Esse Messi é novo, né? É alguma seleção da semana dele que raramente aparece aqui. O problema desse Messi é que olha só a dedicação dele no ataque. É baixa. Ele tem a finalização boa, o passe, a condução boa. Mas, cara, não sei se eu... Eu vou pegar o Messi. Vamos ver, tá? Se vir um atacante reserva aí, talvez, bom também, a gente vê o que faz. Mas eu peguei o Messi por causa do nome dele, Messi. Mas não sei se a cartinha é tudo isso. Lafonte ou Chelsea? Vamos de Lafonte. Então a gente tem um time bom, cara. Por incrível que pareça, o time titular já está bom. O que aparecer agora é bônus. Tipo, se aparecer um jogador aqui de meio campo ofensivo, mais apelão, um atacante, mais apelão. Vamos ver o que a gente consegue. Mas, cara, o time está redondinho, velho. E aí no goleiro a gente vai pegar o Remiro. Já poderia vir um zagueiro aqui também para eu coçar a cabeça no lugar do Tapsoba, mas nada. Então vamos de Emerson. Não, o Emerson tem outra cartinha melhor. Vou pegar o Dawson. O que eu falei para vocês, mano. O que aparecer agora é lucro, tá? Porque a gente está muito bem. James? Vamos de James. É, e realmente a Donniei tirou o pé aqui no banco de reserva. Olha só, tem um Havertz aqui, cara. É interessante, né? Numa dessa a gente pode trocar com o Kudos. Ver o que a gente faz aqui. O Kudos é mais rápido. O Havertz tem mais condução. E o Kudos tem mais físico e defesa. O Kudos tem cinco de fintas. Deixa eu ver. O Havertz tem quatro. Não, quer dizer, o Kudos tem quatro também, né? Tô maluco. O cara vê uma coisa e fala outra. Por enquanto, deixa o nosso amigo Kudos ali, mandando meio campo. É, foi o que eu pensei, né? Nosso banco está daquele jeito, cara. Uh, esse João Félix aqui é bom, tá? Olha isso, 5 barra 5. E ele joga de atacante. Então, talvez, talvez o Messi vire o nosso banco de reserva. Ele não joga em outra posição também, não? Se ele jogasse meio campo ofensivo, eu até pensaria em botar no lugar do Kudos. Eita, tá vindo gente boa ainda, né? O nosso amigo aqui do Milan, cara. Eu já testei ele outro dia e achei ele bom. Ele joga no ataque, joga de meio campo esquerdo, S.A. Vamos trazer ele também. Ô, louco. Jairzinho apareceu aqui. E aí, manos? O problema é do Figo, né? Acho que o Figo vai pegar um banquinho. Cara, olha isso, velho. 1, 2, 3, 4, 5 icons já. Que isso, mano? E os icons variados, né? Icon aniversário, icon ali do... O Martinelli apareceu. Icon Tote, como eu ia falando. Martinelli. Ou então o Roberto Firmino. Cara, difícil também, gente, hein? Vou pegar o Roberto Firmino, eu acho, hein? A outra cartinha do Martinelli eu pegaria sem pensar. Rapaz, olha esse Gordon. Nunca apareceu aqui. Se apareceu, eu não lembro. Mas é outra opção pra ponta. Também tem o Tuta, né? Zagueiro brasileiro aí. Bom de bola também, manos. O problema do Tuta aqui não vai ter vaga pra ele. Então eu vou pegar o Gordon. Ainda temos o Dempsey aqui, só pra dar uma acrescentada no nosso banco de reserva. E vamos fechar com o Deulofeu. Cara, ficou bom isso aqui. Ficou bom mesmo, mano. Vamos pegar o nosso treinador. O Pericles nos deu aí mais entrosamento. Então ele vem pro time. E agora temos o trio Icon. 102, 5 Icons, 90 de classificação. Vamos pro jogo. Rapaz, o time do cara tá bravo. Nossa senhora, mano. O time do cara tá muito bom também. Por enquanto, nosso Messinho tá aí de titular, tá? Bora, Jairzinho. O cara tem o Nesta aqui, né? O Nesta é bravo. Já chega como arrepiando ali. Cara, pior que vai ser tenso mesmo. Tô com o mal e deu certo. Vocês viram, né? Rapaz do céu. Boa, Vitt. Ó o Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Que isso? Olha o Messi. Ó o Messi. Mano, ele fez o mais difícil que foi ganhar no corpo do Nesta. Sai na finalização que a dele, ele erra. Ô do Messi. Vamos lá que ele... Nossa, quase. Olha o Benzema. Já fazendo a diferença. É o Tote? Ele broca. Não tem jeito, mano. Quando eu pego ele, ele marca gol. Quando ele joga contra mim, ele marca gol. É a cartinha que mais aparece no draft. 1x0, né? Vai, Messi. Ai, que gatada, velho, do goleiro. Nossa, na trave. Mas tem um azar, hein, mano? Também. Vou contar pra vocês. Foi o jogado do Messi. Nossa senhora. O que foi isso? Ó o Ronaldinho. Vamos deixar o cara driblar? Ele chegou duas vezes. Mas ele fez o gol. Outra, ele quase fez o gol. A gente chegou, já acertou a bola na trave. O goleiro defendeu. A gente tem que fazer o gol, pô. Bora o Jairzinho. Deu uma boa jogada. Ai, o Pudis ali todo errado. Olha o chute. Ah, velho. Finalmente, gente. Finalmente. Eu já ia ficar mó triste se a bola não entrasse, pô. A gente chegando bem. Macetando. E o cara com uma sorte danada. Ô, Jairzinho. Ah, Jairzinho. Te amo. 2x1. Virou. Jairzinho entregando tudo. O que a gente sempre esperou dessa cartinha. Sendo que eu não pegava essa cartinha dele no aniversário, ele pipocava. Mas hoje ele não tá pipocando, não. Por incrível que pareça, o Messi jogou muito bem. Apesar de ter perdido uns golzinhos. Mas agora chegou a hora de botar o Félix. Vamos testar o Félix, que tem mais velocidade que o Messi. Também o Roberto Firmino vai entrar no lugar do Kudos. Se bem que o Kudos ali, mano, tem mais velocidade. Não sei se eu deixo. Ou tiro. Ah, vamos de Firmino, vai. Rapaz, o Félix já ia botar... Opa. Félix defendeu, mano. Esse cara veio, tirou, sobrou pra ele. Ah, mano. Que azar. Boa bola no mané. Félix. Ai, que defesa, velho. Nossa, tirou. De bike, sobrou pra ele. Foi jogada. Boa bola. Ah, adiantou muito. Cuidado. De onde a gente ia bater? Isso. Ai, 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 mano. Quase tomamos. Eu vi a bola indo lá e ninguém conseguiu. Cara, quem é esse maluco alto aí, velho? Olha isso. Perdeu no corpo ali. Não pode, Maquilele. Que situação, mano. Ai, Bezema arrancou, tomamos. Nossa, o golou ele salvou. Olha essa pressão que esse cara tá botando, mano. Ele tá com uma tática, tá com uma pressão tão grande que eu não tenho tempo de fazer nada. Tenho que pegar a bola e já tocar, ó. Boa jogada. Mané. Maquilele. Boa aqui. Boa, Teles. Cruzou. Pegou. Ai, rapaz do céu, mano. O cara joga numa pressão ligada 100%. Eu não sei como o jogador dele não cansa. Boa. Ai, não, Village. Ah, agora tomamos. Achou um passe no meio. Cara, ele tá numa pressão ligada. Eu não sei como os jogadores dele não cansam. Na moral mesmo. Os caras correm, mano, muito. Ah, era um passe fácil, hein. Vai, 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 quietura. Boa jogada. Boa. Boa. Que golaço, mano. Conseguimos fazer mais um. Ô, que corte, hein, Van Dijk. Tá maluco. Corte automático safado, mano. Tá. Nossa, voltou pra ele. O goleiro pegou e voltou pra ele, mano. Não sei como os jogadores deles ainda não cansam, na moral, velho. É um sufoco, ó. O tempo todo fecha quatro, mano. Parece que o cara joga com a pressão ligada. E não cansa. O time não morre. Voltou na frente, hein. Vamos tomar, vamos tomar. Ninguém pega o homem. Voltou pra ele. Nossa senhora. Lá atrás, tira daí. Ó, mandei chutar pra frente, chutou em cima do zagueiro. Cara, o cara jogou com uma pressão aí que é insuportável, na moral mesmo. É, vamos torcer pro time dele cansar. Mas, cara, parece que os caras não cansam. Nossa, vocês estão vendo aí, né. O tempo todo tem que passar e já passar. Ó, fecha sempre dois, três. Olha isso. Agora a gente conseguiu sair bem. Ah. Chegou. Que defesa. É, rapaz. Vamos lá, hein. Esse canteio. Toma. Vai lá, Jairzinho. Faz o gol pra gente de novo. Vocês viram que o goleiro dele pegou essa cabeçada, né. O goleiro dele tá decisivo. Jairzinho fez. Boa jogada. Ah, Jairzinho. Tá de sacanagem. Jogadaça do Félix, hein. Faz o gol. Uh. Golaço. 5 a 3. O time andou agora. Acho que o time dele realmente cansou. O time dele deu uma cansada. Ih, correu. Correu, correu, correu. Não teve jeito. Mano, foi o que eu falei pra vocês. Ele jogou uma pressão. O jogo todo, que dá pra você botar lá a pressão nos menus táticos ali, tá ligado? Dá pra você botar algumas instruções pra deixar seu time pressionando. Mas geralmente esses times que jogam muita pressão, jogadores não aguentam, cansam. E também, tipo, eles ficam muito abertos atrás. Só que não foi o caso. O cara marcava com 5 jogadores o tempo todo. Era um tempo todo uma correria danada. E aí só foi cansar na prorrogação, mano. E olha como o jogo foi pegado. Mas a gente teve mais poste de bola e mais finalizações. E os nossos 5 icons voaram, tá? Jogaram bem. O time jogou bem, direitinho. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.